Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Estamos iniciando mais um videozinho aqui. Hoje a gente vai construir uma pista de laço, cara. Isso mesmo, uma pista de laço. O Fernandão também tá aí comigo. Fala, Fernandão, beleza, mano? Fala, Murilo, beleza? Opa, mano, só de boa. Galera, eu não tô no meu mapa, eu tô no mapa teste. Eu quero fazer o teste dessa pista de laço aqui pra gente poder levar ela lá pra instância bem descansos, cara. Eu tô no mapa Fuseburn, é o mapa original do jogo. Extremamente lindo esse mapa, cara. Ele é muito, muito bonito mesmo. Saca só como é que é. Ele é original do Farming 19, então quem já iniciou o Save Game sabe como é que ele tá aí. Eu dei a editada no paisagismo aqui, deixei ele plano ali e tudo mais pra gente poder fazer nessa área aqui. Lembrando que eu não sei se a gente realmente vai conseguir laçar alguma coisa. A intenção é a gente fazer, deixar bonito ali, poder fazer um lugar pra dar cavalo e tudo mais, né? Porque aqui no Farming 19 a gente tem a opção de comprar os cavalos e a gente tem que treinar eles. A gente, entre aspas, tem que domar os cavalos pra eles irem valorizando e a gente poder vender eles. Esse aqui é o intuito da gente treinar cavalos, cara. Claro, também. É, o Fernandão aí tá manjando, o Fernandão também já tá mexendo lá no site. O que você tá aprontando aí, Fernandão, cara? Ah, meu, é surpresa por enquanto. Surpresa? Vai sair mod BR aí, cara? É, não sei, talvez. Essa aí eu quero saber, cara. Meu, vamos lá então, pessoal. Eu vou começar utilizando a nossa cerca aqui, né? Eu não vou conseguir fazer um brete, não vou conseguir fazer um negócio pra abrir ali. Então eu vou tentar fazer algo mais parecido possível e vocês vão entender como é que vai ser. Eu vou fazer ela nesse sentido aqui. Será que eu vou fazer ela nesse sentido aqui? Acho que é melhor, né, pessoal? Vou fazer ela nesse sentido ou daqui, de lá pra cá. Não precisa fazer algo extremamente grande também. Então eu vou começar a fazer ela aqui. E vambora, cara, o negócio é posicionar essa madeira. Vira ela pra cá. E a gente vai enleirando a madeira, né, cara? Deixa eu ver aqui onde é que eu vou fazer o começo, né? Vou ir pro segundo teste agora, Murlão. Tá indo pro segundo teste já? Aí sim, Fernandão, manda ver, cara. Fernandão ali, galera, tá fazendo alguns modos ali pra gente. Então, só vai, Fernandão. Manda brasa, cara, que eu vou começar a fazer a nossa pista de laço aqui, cara. Manda brasa, cara, que eu vou começar a fazer a nossa pista. Manda brasa, cara, que eu vou começar a fazer a nossa pista. Manda brasa, cara, que eu vou começar a fazer a nossa pista. Manda brasa, cara, que eu vou começar a fazer a nossa pista. Manda brasa, cara, que eu vou começar a fazer a nossa pista. Aí pessoal, ó, eu deixei essa parte aqui com essas árvores todas aqui, porque a minha ideia é talvez fazer um cobertinho aqui, uma área coberta e tudo mais, né? Não vai ficar bem uma super pista de laço aí, a gente não consegue fazer todos os detalhes necessários aqui no farming, mas boa parte dá pra gente fazer, cara. Então a parte em si, da pista aqui, eu acho que a gente conseguiu fazer. Eu coloquei a parte do cavalo aqui no fundo, a área do celeiro, porque a gente já pega e sai direto daqui, cara. Pra entrar na pista a gente pode entrar por aqui também. Certo é a gente fazer um brete de saída aqui também, né, cara? Eu acabei não fazendo isso aí, a gente já vai fazer daqui a pouco o bretezão de saída. Provavelmente eu devo puxar uma cerca daqui e a gente vai vir até mais ou menos aqui, ó, até deixar meio reto ali naquelas árvores lá. Então a gente vem e puxa uma cerca dali até aqui e puxa outra daqui até aqui. Faz meio que envezado pra poder liberar o cavalo, né? Liberar os bois ali e tudo mais. Aliás, na verdade o cavalo acho que sai aqui do lado e o boi sai daqui, né, cara? A gente faz a liberação do boi por aqui e os cavalos aqui pela lateral, né, cara? Se eu não me engano acho que tem um pilarzinho ali. Faz muito tempo que eu não vou em prova de laço, cara. Faz muito tempo mesmo, então eu não lembro muito bem como é que tá. As árvores eu não vou cortar elas agora pra deixar os troncos, eu vou deixar aí porque agora eu quero saber a opinião de vocês. Se a gente faz uma área coberta aqui, porque dá pra fazer a área coberta do mesmo modelo que a gente fez a ponte. Então isso é bem bacana. Eu vou começar a puxar de cerca, de madeira normal, aqui agora pra fazer o volta do pessoal do cavalo, né, cara? Então a gente tem que deixar o corredorzinho aqui. Fernandão tá ali na conversão de alguns modes, cara, super feliz. Como é que tá o processo aí, Fernandão? Ah, mano, tá. Tá quase. Tá daquele jeito, mano. Então fechou, cara. Deixa eu começar a puxar a cerca. Minha pista ficou um pouquinho torta, mano, mas não tem problema não, galera. Depois eu até acabei arrumando ela, ela ficou torta em relação ao mapa. Então eu deixei ela realmente meio tortinha ali, entre aspas, de propósito, cara. Porque já não tinha muito o que a gente fazer, cara. Deixa eu tentar levantar, eu não tenho como levantar, então vai nesse nível aqui mesmo. Já deu a largura aqui? Será que... Já? Não, vamos colocar mais um espaçamento e a gente começa a puxar reto pra lá, cara. Aí vai ser sucesso. Aí, fechou. Agora é só ir reto aqui, a gente vira a cerca de novo. Vai reto. Ela tem que ficar um pouquinho angulada, porque a cerca dali tá levemente angulada, cara. Então acho que essa aqui também tem que ficar um pouquinho, senão ela vai acabar ficando muito fora, cara. Então, só vou levando ela aqui e depois a gente vai mudar a textura ali do chão, vai ser algo bem bacana. Eu tô tentando trazer mais vídeos desse tipo aqui, galera, usando um pouquinho da timelapse ali e tudo mais, colocando a musiquinha. Porque eu percebi que ficou muito bom o outro vídeo que a gente gravou da ponte, usando aquela parte da timelapse lá, cortando lá, pra não ficar tão gigante. Então, só bora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, pessoal, a pista já tá praticamente pronta, né? Pelo menos na minha ideia aqui, eu acho que não tem muito mais o que a gente colocar. Aqui em cima ficou uma saroba, um iluminati do caramba aqui, porque eu não consegui tirar e vender as cercas, né? Fui fazendo aqui, foi me dando ideia. Mas a intenção é a seguinte, cara. Pelo que eu tava lembrando. Então, aqui vai ficar o corredor dos cavalos, o corredor dos bois ali e tudo mais, a gente libera o boi aqui, não tem como a gente fazer uma porteirinha aqui pra liberar eles, então acabei deixando assim mesmo. Mas, o boi vai vir pra cá, descer liberando, o cara do caboclo do cavalo vai ficar desse lado aqui, aqui a gente vai colocar uma porteira, alguma coisa do tipo. Vai ficar aqui e vai mandar a brasa até lá, cara. Lançou o boi, beleza, fez o que tinha que fazer. O boi, em tese, é pra vir pra cá, sai daqui e a gente volta ele lá. Aqui geralmente tem tipo uma mangueirinha, cara. Geralmente ele não fica tão solto assim, né, cara? Tem uma mangueira pra cá, acho que a gente realmente deve fazer. Nessa área aqui, geralmente fica um local coberto ali que o pessoal usa, tipo, não é um cochete, cara. Acabei de esquecer ou não, uma porteirinha ali. Às vezes o pessoal vai lá, tira a corda da cabeça do boi, aquele esquema todo. Por isso que eu dei a ideia de fazer o coberto aqui, porque eu acho que a gente consegue realmente fazer um tabuadinho pra gente subir aqui e mexer e fazer tudo mais ali, esse processo todo, cara. Então eu quero que vocês deixem nos comentários aí se a gente deve fazer isso ou não. Aproveita e já vai deixando o like aí no vídeo. O que eu vou fazer aqui agora, cara? Vamos mudar a textura e mandar a brasa, cara. Vamos mudar a textura aqui do solo, né? Geralmente aqui ou é areia ou é uma textura de terra, cara, o local da pista. Vamos ver se a gente tem uma textura de areia aqui. Eu espero que a gente tenha, cara, textura de areia. Tá, legal. A gente tem a textura de areia, então eu vou jogar a areia pra cá e depois eu acho que eu vou acabar vindo aqui, gradeando tudo isso aqui e plantar grama, cara. Vou jogar aquela textura de areia bonitona. Aí, beleza. Acho que eu vou jogar um pouquinho pra cá também. Não precisa ser exatamente tudo perfeito, mas vai ficar bem legal, cara. Joga ali na frente, depois eu já vou indo lá e vou movendo a câmera e fazendo, cara. Fica bem mais fácil, né? Do jeito que eu tava fazendo aqui não era lá uma ótima ideia. Eu não vou deixar ela toda com areia porque eu acho que vai ficar sem graça, mas ali depois eu planto uma grama. Essa textura, entre aspas, de grama que a gente tem aqui no paisagismo, ela não cresce nada em cima, né, cara? É só a coloração do solo mesmo. Não tem nada demais, meu. Talvez eu vou fazer, tipo, um guiazinho aqui, ó, aqui aí, bonitinho. Essa área aqui que eu falei pra vocês, que ficou com esse luminário todo aqui, eu queria tirar esse pedaço aqui, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, tentar vender ali o que vai acontecer. Eu esqueci de colocar o molde de cerca, então eu tô... de cerca não, de porteira. Então eu tô sem porteira, mas depois a gente, na hora de terminar aqui, fazer o bretezinho, o local todo bonitinho, a gente acaba, vai lá e coloca, né? Talvez dá até pra gente fazer uma mangueira, cara, é... depois que eu comecei a fazer, eu falei, poxa, eu devia ter feito todos esses toquinhos aqui, até que ficou bem legal, cara. Essa área aqui ficou bem bonitinha, eu coloquei um monte de toque porque tinha ficado torto, eu falei, eu vou usar o toque pra alinhar, né? Aí depois eu falei, poxa vida, dá pra gente fazer e usar, tipo, uma cobertura aqui, igual a gente fez com a ponte, né? Ficou bem legal. Vamos comprar um cavalo e testar aqui pra ver como é que ficou? Vamos lá, aqui não é aqui que compra cavalo, a gente tem que ir lá no comerciante de animais, eeeh, Murilo, tá difícil, hein? Aliás, a gente consegue comprar a própria aqui no celeiro dos cavalos, né, cara? Já deixei o celeiro logo aqui, a gente pode fazer um local pra armazenar e tudo mais. Lembrando que isso aqui é apenas um teste, galera, eu acabei fazendo nesse mapa aqui apenas de teste, porque eu realmente quero fazer isso aqui lá na Estância Buen Descanso, cara. Comprei um cavalo pampa, vamos ver no que vai dar, meu. Aqui, a gente sai com ele daqui, eu acho que dá pra gente abrir a porteira aqui, acabou que deu bem certo, né? Eu podia ter feito até o curral das vacas aqui, apesar que o curral das vacas não dá pra gente sair com as vacas, né? Mas, com o cavalo dá pra gente subir nele, andar e tudo mais, né? Não sei se realmente vai dar pra gente laçar, vai que alguém faz um mod de... Eita, bicho, eu tô ruim no direção aqui, hein? Dá ré aí, meu cavalo não vira, cara. Caraca, meu. Acho que agora vai. Ô, Fernandão, e aí, cara? Tá, beleza. A cerca não tem textura, enfim, imagine que ela tenha. Vamos vir aqui, bem de boa. Vraus e o Vral nelas. É, eu acho que eu devia ter feito uma porteira aqui, talvez. Eu vou até dar uma olhada lá, cara. Eita, pega, pulou, pulou aqui. Tá, vai vir aqui, vai virar. Opa. Vai vindo. E vai voltar, cara. Vai voltar por aqui, chegou ali, ó. Creio que ele vai passar naquela beiradinha ali. Eu deixei até um espaço considerável aqui, cara. Tentei fazer até uma curvazinha aqui, deu uma bugada no tamanho da cerca, porque a gente não tem como alterar ela, cara. Passa por aqui, bonitinho. E pronto, meu. Enfim, pessoal, se vocês quiserem deixar nos comentários aí, se a gente poderia inserir mais alguma coisa aqui, mudar uma modificada, deixa nos comentários aí. O nosso site de modos tá aí na descrição. Dá uma passada lá, tem bastante mod legal, velho. Vai, cara. Vai sair uns mod BR aí. Vai ser subindo também do canal, porque, né? É, vai ver, velho. Doideira. Então é isso aí, galera, mano. Espero que vocês tenham curtido aí. A gente vai tentar fazer essa pista de laço de forma melhor. Depois eu vou jogar lá na instância eu bem descanso. Como eu disse pra vocês aqui, foi apenas uma área de teste, uma área pra gente poder interagir, vocês mandar, quem sabe, até mandar uns modelos aí. Porque sempre quando eu faço alguma coisa, o pessoal vai lá e vai dando ideias, vai mandando, né? E a gente sempre consegue otimizar. A ponte a gente conseguiu finalizar ela, fez uma ponte muito bonita, que deu muito certo, graças a vocês. Então, vamos lá, galera. Vamos dando ideia do que a gente pode estar melhorando aqui na pista de laço, que eu quero fazer lá na instância eu bem descanso, uma versão final dela. Tamo junto. É nóis. Esse foi o meu 100 mil inscritos. Valeu, falou.